Venenosa, ae, é bioma que cobra, caça até o seu veneno, well, 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 well. Oh, é isso aí, hein? Agora eu! Olha lá, ele tem que fazer o partido. Vamos lá, Keyla Jimena está na área, ela é a fofo Keyla! Não tem comida hoje? Hoje não. Não tem pudim? Não, não, não vai embora, não. Olha só, é um prazer receber aqui a Keyla Jimena e Fabiola Raipa que está de férias, curtindo alguns dias. E a Keyla que comanda o Diário das Celebridades no Hoje em Dia, está aqui com a gente também, na Hora da Venenosa. Mas Keyla, então faz, alegria, vem, bom humor, vem, descontração, vem. Agora vamos mandar embora da nossa casa, da nossa vida, tristeza, show, depressão, show, mal humor, show. Só coisas boas para nós. Eba, eba. Muito bem, Judite está de volta? Estamos de volta. Hoje vai tomar um amarelo logo de cara. Mas aí chegou. Eu veio trabalhar ontem e me prometeu um atestado. Aliás, eu estou... Atestado? É. Atestado, filha. Só que é o seguinte, o atestado de dengue veio igual ao atestado de Covid. Tudo junto. Tudo junto, aí descobriram... Agora é igual? Não é igual. Matou seis parentes da família, né, Judite? Vamos lá. Que história é essa, Keylinha? Que o ex-marido da grande atriz Letícia Birkauer, ele resolveu falar sobre as acusações da atriz. O nome dele é Alexandre Furmanovic. Mas chegou a informação de que ela teria descumprido uma decisão judicial e que o filho do casal mora com ele por decisão da justiça e que Letícia só pode visitar o filho acompanhada de uma assistente terapêutica. É isso mesmo. Que história é essa? Pois é, essa história apareceu agora, porque quando ela fez a denúncia, né, de agressão, não tinha aparecido isso, ele não tinha falado e agora o ex-marido da Letícia Birkauer, o empresário Alexandre Furmanovic, falou pela primeira vez sobre essa acusação que teria agredido a ex-mulher na frente do filho deles, né, um menino de 12 anos. O Alexandre negou que os dois tiveram uma briga na frente do garoto. O empresário explicou que o filho estava no banheiro do restaurante no momento em que os dois bateram boca. Ele disse que realmente teve uma briga, mas o menino não estava. O Alexandre enviou uma nota para a coluna da jornalista Mônica Bergamo explicando a situação. Nessa nota, o empresário explicou que a briga aconteceu porque a Letícia descumpriu uma decisão judicial. O Alexandre disse que tem a guarda do filho desde 2022 e uma assistente terapêutica acompanha a Letícia quando ela visita a criança. O problema começou justamente quando a Letícia, né, a atriz dispensou a profissional. O Alexandre disse também que a Letícia cortou a comunicação do filho com ele, com o pai, né, e que por isso ele foi até o restaurante encontrar o filho e a mãe. A gente procurou a Letícia, ela negou que tenha dispensado assistente terapêutica e cortado a comunicação do filho. Tem a Letícia aí falando sobre essa situação. A Letícia e o Alexandre ficaram casados só dois anos e estão separados há 11 anos. E tem esse menino aí de 12 anos. Olha, o que chama atenção aqui, coloca a nota enviada pelo ex-marido. A nota dele, olha só... Essa é do Alexandre. Olha só, a nota do Alexandre Furmanovitch. Ele diz que por razões absolutamente íntimas e que jamais foram expostas publicamente por mim em respeito à Letícia e ao meu filho, João passou a morar comigo em São Paulo. Ou seja, ele não quer falar quais são os motivos que levaram o filho a morar com ele. E aí ele diz, igualmente em razão de fatos extremamente íntimos, ele não revela o porquê. A justiça determinou que as visitas maternas seriam acompanhadas e assistidas por profissional contratada por mim para este fim. O que está chamando a nossa atenção e chamou a atenção do Lombardo, o Lombardo até levantou a mão, é por que um garoto de 12 anos não pode se encontrar com a mãe, só os dois, mãe e filho? É um menino de 12 anos, é um menino já grande, já está quase que entrando na adolescência. mas eles só podem se encontrar na presença... De uma terapeuta. De uma terapeuta. Exatamente. Foi isso que eu entendi que você falou. E pela determinação da justiça. Pelo menos é isso que a nota do Alexandre diz, que a justiça teria determinado que essas visitas serão com a presença de uma terapeuta. Mas uma coisa que me chama atenção aí é que ele contratou a terapeuta que ele desanota, o correto seria a terapeuta indicada pelo juízo, pela justiça. Ele pode ter contratado com aprovação da justiça. Isso sim, isso sim, mas geralmente é um caminho meio estranho aí, porque geralmente a justiça que determina, o juiz determina quem e quem paga é a justiça e não o pai. O Alexandre diz que foi até o restaurante porque a Letícia teria levado o menino para o restaurante sem a presença da terapeuta e também teria ficado com o celular do menino. Então o menino estava sem comunicar com o pai. Essa é a alegação do Alexandre. Ô Lombardi, o que a gente estava conversando aqui é... Essa parte que a justiça deu a guarda para ele por causa exatamente de dois problemas sérios. Não, então, quando a justiça determina a visita monitorada, muitas vezes quem tem a guarda é que escolhe uma pessoa de confiança. Tem casos que são feitos dessa maneira, para que a pessoa possa ter uma pessoa de confiança monitorando a outra. Você sabe que muitas vezes a visita monitorada, ela é definida pelo juízo no próprio tribunal. A pessoa vê o filho no tribunal e ali é monitorado. Se ela teve essa oportunidade de levar o filho para o restaurante, mas aí o pai fica monitorando. Não consegue, não consegue, não consegue, ele foi lá. Foi atrás. O que lhe chama atenção é a idade, porque geralmente visita monitorada são com crianças menores. Crianças menores, perfeito. Crianças pequenas, entendeu? Não de 12 anos. Tem uma pergunta, né? Todo mundo numa interrogação. Que dois fatos tão interessantes seriam esses para que ela perdesse a guarda da criança, hein? E tem a nota da Letícia aqui, né, Keilinha? Pois é. A Letícia fala que tem a guarda compartilhada do filho com o Alexandre e jamais dispensou o acompanhamento. Aliás, ela fala que a acompanhante foi dispensada naquela noite por e-mail pelo próprio Alexandre. Ela acusa o Alexandre de ter dispensado a terapeuta, né? Ela fala, olha, é inverídico que a mãe impediu a comunicação do filho com o pai, pois o mesmo chegou ao restaurante através do localizador do telefone do filho. O Alexandre optou por não hospedar a pessoa, a terapeuta, no hotel da Letícia, sendo uma determinação judicial. Ela tá acusando o pai de não hospedar a terapeuta no mesmo hotel. Olha isso. Ela diz que tem vídeos, Gotino, e ela diz que esses vídeos fazem parte aí do boletim de ocorrência que ela abriu por conta dessa história da agressão. Ela diz que tá tudo no inquérito policial. O triste aí, quem sofre é o garoto, e ainda mais com a exposição, porque por se tratar de uma figura pública, ela é uma atriz conhecida, uma modelo famosa também. E quem sofre com tudo isso é um garoto de apenas 12 anos que fica no meio desse fogo cruzado de um casal que viveu junto por dois anos. E já há tanto tempo os dois estão separados. O que me preocupa com essa exposição, que hoje ele estuda num colégio, um colégio muito bom, e a garotada toda fica por dentro, né? E eu acho que, de verdade, eu fico pensando assim, se existem vídeos, não vai demorar pra vídeos assim vazarem. É. Vamos falar de outros assuntos aqui que a Keila tem pra gente. Musa Fitness, Graciane Barbosa vai ter que parar de treinar por ordem médica, e é o que ela mais gosta de fazer. A esposa do cantor Belo já cancelou todos os eventos, todos os compromissos. O que que aconteceu com a Graciane? Pois é, agora não é mais Musa Fitness, é só Musa, né? Porque o Fitness, ela vai ter que dar uma paradinha agora. Tem que parar de treinar. A Graciane teve um problema, gente. Sério, num tendão. E ela fez um desabafo aí, porque não poderá treinar por tempo indeterminado. Ela já tinha ficado de fora do carnaval, tava triste, porque ela ia ser rainha de bateria de uma escola de samba. Quando chegou, sei lá, três dias antes do carnaval, ela não pôde ir, por causa de uma lesão muscular. E a recuperação não aconteceu do jeito que ela tava esperando. Será que ela carregou no peso demais? Ela exagerou? Eu acho que ela carregou ali no leg press, ficou fazendo muito lá, machucou. Leg press, assim, aquele negócio que faz com a perna, assim, ó. Leg do press? Vai ficar forte, sabe? Aí ela teve que cancelar todos os compromissos profissionais. Ela ganha vida, assim, como Musa Fitness, né? Ela é representante de vários suplementos. Será que vai ter que parar de tomar whey, comer ovo? Ah, eu acho que por um tempinho ela para, mas depois ela volta. Ela come 60 ovos por dia. Gente do céu. A Judite se machucou outro dia na academia aqui pertinho da Record, na rosca invertida. É, Judite. Vamos lá. É, Judite. Canta uma do belo, Judite, vai. Não, essa não. Não, essa não. Vamos ver a Graciane falando. Vamos lá. Eu tava treinando e aí eu recebi uma mensagem do meu oitopedista. Vocês sabem que eu tô tratando desde o ano passado. Não desfilei, passei por momentos bem difíceis. E aí o resultado dos meus exames novos saíram. Então eu vou ter que fazer uma mudança bem grande na minha vida. Provavelmente vocês não vão ver vídeo de treino mais aqui. Por enquanto, assim, por um bom período. Tô muito ruim de cabeça. Não vou poder fazer nada relacionado a treino. Eu tenho certeza que tudo tem um motivo, né? E a gente tem que ter maturidade e entendimento para saber os momentos da vida. Eu acho que ela fez peixe mesmo. Ela tá linda, ela tá linda. Eu acho ela saradona, assim. Ela toda bonitona. Seguinte... Eu vou fazer um conselho pra ela. Tem que fazer igual o Renatão. Ficar dando volta no quarteirão. Não pega mesmo, não. É isso, é isso. Quem que dá volta no quarteirão? O Lombardi. É, eu ando no quarteirão. É, rap? Concordo. Me dá a música do Luan Santana, que é morena. Vai! E se eu te falar que a música da morena é uma telespectadora do Balanço Geral, a morena? Pelo menos é o que o Luan Santana tá falando. Segundo o que o Luan Santana fala, a morena assiste a gente. A morena tá em todos os lugares. O Luan é o picareta, né? Você não é morena, né? Não, eu sou ora, mas ele é picareta. Ele? Ele é picareta. As lunettes vão te pegar, hein? Picareta. Esse vídeo prova que o Luan tá de picaretagem, gente. Por que que ele tá de piraque... Picaretagem? Porque o Luan, gente, esse vídeo aí dele, que a gente vai mostrar, ele conta a mesma história em todo lugar que ele vai com a música da morena. Toda vez que ele chega lá, ele fala que a morena é do lugar onde ele tá. Se ele chega na Praia Grande. A morena é daqui, gente, da Praia Grande. Se ele chega em Cubatão. Gente, Cubatão, a morena é daqui. É, e na Suécia. É, vai ser difícil achar a morena. Se ele chega em Carapicuíba. É, também, a morena é de Carapicuíba. Vocês querem ver? Eu quero. Olha a picaretagem. Vamos ver. Caçarela. 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 A morena dessa música é de Linoa. Um ar atimo. A morena dessa música é de Nova Igaçu. Vocês, vocês sabiam, mas a morena dessa música é de Belo Horizonte. A morena dessa música nasceu aqui em Porto Alegre Essa morena deu trabalho, rapaz, se tu tem noção Era a baiana, bichinha, era a baiana a morena A morena dessa música nasceu aqui em Porto Alegre E o pior é que você não sabe, o pior A morena dessa música é de Barca Arena Barca Arena Barca Arena Aí é Macarena, aí é Macarena, é Barca Arena Lá no Pará Tira até internacional, Lisboa O teletono devia soltar aquela vinhetona aqui Mentiroso Mentiroso Eu acho que ele faz a média com todo mundo ali Legal, legal, gostei Vai tomar um amarelo, Luan, vai tomar Uma outra coisa que eu não sabia É que tem uma cidade chamada Lima Duarte Ela é em Minas Gerais É, é, tem uma coisa também Em homenagem ao Lima Duarte É, em homenagem ao Lima Duarte Olha aí, Lima Duarte é um município brasileiro Do interior de Minas Gerais Pertence à mesorregião da Zona da Mata Perto de Juiz de Fora O que que é mesmo? O famoso que revelou que foi trabalhar várias vezes alcoolizado. É um ator brasileiro famoso. É punk essa história. E ele disse que já foi trabalhar daquele jeito, inclusive pra gravar novelas e filmes. Quem é o famoso que revelou que foi trabalhar várias vezes alcoolizado? Diz que já foi trabalhar daquele jeito pra gravar novela, filme. Ah, não lembra essa história, né? O Matheus Naxtegaelli, sabe? Matheus, gente, é um ator famoso. Contou que fez várias cenas bêbados. Ele contou que tem um diretor até de um filme que incentivava ele beber pra gravar. E que chegou um momento que ele pediu pra parar com medo de perder o controle. Porque até era uma cena de violência. Ele falou, gente, eu não posso continuar gravando alcoolizado, né? E ele falou que sempre foi muito boêmio, que gostava de beber, mas que muitas cenas ele fez de ressaca. Porque as gravações começavam bem cedinho, ele virava à noite bebendo, chegava lá, né? Aí depois de muitos anos bebendo, ele chegou à conclusão que a bebida não fazia mais bem pra ele. E há 10 anos o Matheus parou de beber, disse que não bebe mais, porque realmente tava causando problemas. Eu acho esse cara um baita ator. Fala o sobrenome dele rápido, Judici. O que é? Matheus? Matheus? O que? Escreve o que você faz. Fala, Lombardi. Naxtegaelli. Naxtegaelli. Eu ia me enrolar. Matheus Naxtegaelli. Naxtegaelli. Esse cara é um baita ator. Muito, muito boa ator. Mas agora ele tá... Conseguiu... Não, faz 10 anos que ele não bebe. 10 anos conseguiu superar. Entendeu que a relação dele com a bebida não é legal. Ele é o que ele perde a mão. Ator dramático, né? Um ator de drama. Não, ele é bom pra caramba. Ótimo. Ah, eu acho que ele faz humor também. Ele é bom demais. Ele é bom demais. Ele é bom demais. Mas ele faz uns filmões assim de drama. Mários. É um cara bacana. Bem bom. Quem aqui já teve que empurrar um carro? Quebrou, não tá pegando, acabou a gasolina. Já vivenciou isso? Já, Lombinho? Já. Já. Quem nunca? O Lombardi tá com um cara que só finge que empurra, mas não empurra. Não, não. Eu empurro. Lombico, você é aquela pessoa que na bicicleta de quatro pessoas que só finge que tá pedalando? Só finge. Não, imagina. Eu empurro. Tem um famoso que teve que dar aquela forcinha pro amigo nessa terça-feira. Teve que empurrar o carro do amigo. Pois é, gente. Quem é? Esse amigo dele, né? Tava precisando de ajuda. Um amigo, a caminhonete do amigo quebrou e quem foi lá ajudar a empurrar foi o Tiago Lacerda. Vamos ver, ó. Eita, Tiago. Tiago Lacerda. Tiago Lacerda vindo e empurrar a caminhonete do Luiz Mário na minha garagem. Não, isso aqui só acontece em Bagé. Sério, é verdade isso. Vem cá. Vai. Vai, sim. Se eu não te quebrei, vai ser grávida, eu te ajudava, eu juro por Deus. Desculpa, amor. Tá, desculpa, meu amor. Gente, isso é verdade, ó. Só pra dizer. É sério, isso não é brincadeira. Segundo o Luiz Mário... Não pegou, hein? Segundo o Luiz Mário, ele veio do Rio de Janeiro pra fazer isso. Vem tá dentro do carro, faz o quê? Vira a chave e joga a segunda pra pegar, né? Joga a segunda? Segunda marcha ali pra pegar e solta o pé da embreagem. Ah, é? Vai ter que empurrar mais, hein? Ah, mas aí não dá, né? Ai, vai precisar de uma descida, né? É, que difícil. Ih, ó. Mas vai te machucar ainda por cima. Sozinho, cara. É forte, hein? Não, sério. Eu acho que ele tá dando... O Tiago, o Tiago, o que é isso? O que é isso? Não, acho que não, né? Não vai não na subida. Vai empurrar o carro na subida. Nossa, Tiago! É muito engraçado, filho. Bom dia pra quem... Olha aí, gente. O Luiz Mário não quis nem saber. Podia ter trocado, né? Gostei da boina do Luiz Mário. Você conhece o Luiz Mário? Não, não. Eu não conheci o Tiago. Eu sou o Tiago. Eu só conheço o Tiago, mas o Tiago é um amigo legal. Foi empurrar o carro. Foi empurrar o carro. Foi empurrar o carro. É, gente boa. É. Gente, me dá uma foto agora do Greg. O Greg de Todo Mundo Odeia o Cris. Ai, eu adoro esse cara. Atenção, me dá uma foto do Greg aqui, do Todo Mundo Odeia o Cris. Essa série maravilhosa. Lembra do Greg? É o Greg ali, cara. Gente, essa série é demais. Agora, ele acabou de postar uma foto com a camisa falando do Brasil. E ele disse que não vê a hora de vir pra cá. Ah, ele deixou os fãs malucos e acendeu uma rivalidade. Keila vai explicar tudo agora. Eu achei muito legal essa história. Os fãs e o Todo Mundo Odeia o Cris, eu adoro, né? Todo Mundo Odeia o Cris. Eu também. Fora a loucura com uma publicação do Greg. Na verdade, o Vincent Marteia, né? O ator que interpreta o Greg na série, ele postou uma foto vestindo uma camiseta com a frase Eu sou o famoso no Brasil. Ah, que legal! Os brasileiros invadiram a rede social aí do Greg pra comentar a publicação usando os bordões da série. Tem um monte de comentário lá, ó. Cara, o Brasil tá na sua. Comprou a camisa com o perigo. Os fãs agora estão fazendo um mutirão pro Vincent ter mais seguidores que o ator que interpreta o Cris, o Tyler James Williams. O Vincent tem quase 300 mil seguidores. E o Tyler tem 2 milhões e 200. Só que diferente do Greg, né? Que gosta dos brasileiros, o Cris foi lá e limitou os comentários nas redes sociais dele depois que os brasileiros lotaram as redes sociais dele de recado. Lembra que o Cris ficou reclamando da gente, falando que os brasileiros invadiam as redes sociais dele, não deixavam ele em paz? Então eu acho que todo mundo tem que seguir o Greg. Ó, então atenção. Eu concordo plenamente com a Keyla. Pronto. O Vincent Martela. Martela é martelo com A no final e dois L's. Vincent Martela. Põe o Instagram dele aqui, ó. Ele tem... O Cris, ó. Ele tem 294 mil seguidores. Se você tem Instagram... Vamos seguir o Vincent Martela? Vamos fazer ele passar o Cris? Ó, põe a foto anterior aqui da disputa. Porque é o seguinte, o Cris, ele é maravilhoso. Não, ele é o Greg. Esse é o Greg. Não, volta a anterior aqui dos dois, um contra o outro, um contra o outro aqui. Eu quero a rivalidade. Eu também quero. O Tyler James, ele ficou meio chateado porque os brasileiros ficam comentando muito. O Greg, o Vincent Martela, ele leva de boa, meteu a camisa do Brasil. Pronto. Agora, põe as redes sociais aqui. O Cris tem 2 milhões de seguidores. O Vincent Martela tem 294 mil. Caramba. Ó, 2 milhões e 200 mil seguidores. Ou seja, o Cris tem 2 milhões a mais que o Vincent Martela. É muito. O balanço geral vai fazer o Vincent passar o Cris. Vamos. Mas tem que ser já. Agora. Agora. Vamos seguir? Eu já estou seguindo. Eu vou seguir. Vincent Martela. Põe o nome dele aqui, ó. Vincent... Você está seguindo, Lombardi? Pega o celular aí. Vou lá no quarto. Depois eu vou pegar. Vincent Martela. 4 mil. 294 mil. Até o final do programa tem que passar dos 300 mil. Para a gente já começar essa corrente. Vamos fazer isso? Vamos. Atenção. Deixa eu ver aqui. Vincent Martela. Ele vai passar o Cris. Nós vamos trazer ele para o Brasil. Claudinha, vamos trazer ele. Dani? É. Vamos trazer? Vamos trazer. O balanço vai convidar. Essa série é maravilhosa. Vincent Martela. Estou seguindo aqui. Pronto. Boa. Vamos lá. Se eu der uma tchucada aqui e bater 300 mil, eu vou pirar. É isso. Está aqui, ó. 304 mil, garoto. Aqui, ó. Seguindo. Está seguindo, Lombi? Eu também estou. Eu estou seguindo. Ó, vamos dar os beijinhos do Lombi e já vamos dar um beijinho no Vincent Martela. Vamos lá. Ó, já avisa a galera nos grupos. Está seguindo? Já está... Para atualizar, 309. Aí, Lombi. Alô, Vincent Martela vai passar o Cris. Vamos lá. Vamos lá. Beijinho para a Sônia Costa e o filho André Luiz, de Mato Grosso do Sul, na Fazenda Adamantina. A Lili Silva e o filho Davi Santos, de 9 anos. Nabi Silva, de Campo Grande, também em Mato Grosso do Sul. Pessoal da Barraca, lá da Absoluta, na Riviera. Leda Akemi Uehara e Suleide Elizabeth Aguiar. Quem faz aniversário hoje é o jornalista José Roberto Luquete e o grande delegado de polícia, Itajiba Franco. Vamos lá, Luquete, beijou. Eu tenho beijinho. Eu tenho beijinho especial para o Pedro Baruco, meu afilhado lindo que eu amo. Parabéns, Pedro. Beijo, Pedrinho. Vai, Judite. Eu quero mandar um beijo para a Lilian e a Cátia, que são duas irmãs, e a Dona Terezinha Adelinda. Te amo, menina. Ó, eu tenho um beijo para a Dilson. Paula fez aniversário. Marlene Mariano também fez aniversário. Babi Martim adora, sentiu sua pauta. Eu adoro, Babi. O Valtinho do Ipanema, beijo, Valtinho. É doido, Babi. O Ayalas também está assistindo a gente. Agora, Ayalas. O Esquivinha. E aí, Judite? Você adora tudo. Agora, Pensamento do Lombi, com oferecimento... A primeira lanterninha do Reinaldinho. Essa é boa, hein, Lain. Vamos lá. A motivação é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ela se torna. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Todo mundo seguindo. Vincent Martela já está em 323 mil. Será que vai dar 350 mil até acabar o balanço? Meu Deus do céu, eu não acredito. Vamos passar o Cristo. Vincent Martela meteu a camisa do Brasil. Já era, Cris. Eu estou torcendo para o Greg agora. Eu também. Eu gosto muito. 325 mil. Já, deixa eu ver. Deixa eu ver. 325 mil. Já subiu. Vamos lá. Eu gosto muito também do Július, do pai do Cris. Esse é maravilhoso. Eu sigo ele. Ele é maravilhoso. Ele é demais. É o Terror Cristo. Seguinte, vamos fazer essa campanha semana toda para seguir Vicente Martela. O balanço já fica por aqui. Arigatou. E a novela Terra Prometida. Antes, deixou dar uma atualizadinha. Olha lá. 327 mil. Vai bater 330. Tchau, gente. Arigatou. Rondinona.